Espírito do Vivo Deus Espírito do Vivo Deus Revele a glória de Jesus Na Tua Palavra, ó Deus Espírito do Vivo Deus Espírito do Vivo Deus Consola os nossos corações Por Tua Palavra, ó Deus Vem mostrar Jesus Espírito do Vivo Deus Espírito do Vivo Deus Revele a glória de Jesus Na Tua Palavra, ó Deus Espírito do Vivo Deus Espírito do Vivo Deus Consola os nossos corações Por Tua Palavra, ó Deus Ao pecador, vem converter Só Teu sopro pode conceder Novo nascer, novo viver Que dá a glória a Deus Deus Teu é o poder de convencer Só Teu sopro pode conceder Novo nascer, novo viver Ver que dá a glória a Deus E dar-se tudo em mim Espírito do Vivo Deus Espírito do Vivo Deus Espírito do Vivo Deus Vem nos guardar de tropeçar Novo nascer, novo viver Até o céu nos guiar O pecador, vem converter Só Teu sopro pode conceder Novo nascer, novo viver Que dá a glória a Deus Teu poder de convencer Só Teu sopro pode conceder Só Teu sopro pode conceder Novo nascer, novo viver Que dá a glória a Deus Mudaste tudo em mim Teu poder quebranta-me Teu poder mudou o meu viver Teu poder quebranta-me Teu poder mudou o meu viver Leva-nos aos pés de Jesus Leva-nos ao amor de Deus Leva-nos aos pés de Jesus Leva-nos ao amor de Deus O pecador, vem converter Só Teu sopro pode conceder Novo nascer, novo viver Que dá a glória a Deus Teu poder de convencer Só Teu sopro pode conceder Novo nascer, novo viver Que dá a glória a Deus Mudaste tudo em mim Espírito do vivo Deus Espírito do vivo Deus Espírito do vivo Deus A tua santidade infinita Amém Amém